Matemática é uma ciência realmente muito louca. Essa questão aqui é uma questão que eu nunca vi na vida. Nunca trabalhei com ela. E é uma questão muito interessante. O cara tem que ter uma noção muito interessante de triângulos para matar a questão. Página 104, volume 1, Matemática D, questão 64. Os lados de um triângulo obtusângulo medem 3, 4, e x. Podemos afirmar que, primeiro, o que é um triângulo obtusângulo? Que tem um ângulo obtuso. O que é um ângulo obtuso? Maior que 90, certo? Então, para quem de repente esqueceu a classificação dos triângulos quando há os ângulos. O triângulo pode ser acutângulo, todos os ângulos agudos. Pode ser retângulo, um dos ângulos é reto. Ou obtusângulo, um dos ângulos é obtuso, maior que 90, beleza? Acutângulo, todos os ângulos agudos. Retângulo, um ângulo reto. Retângulo, ângulo reto. E obtusângulo, um ângulo obtuso. Outra informação que, além desta, uma informação, o cara tem que imaginar a classificação dos triângulos quanto aos ângulos. Primeiro, o pré-requisito para essa questão. Segundo, o pré-requisito. Que relação existe entre os ângulos de um triângulo e seus lados? Que relação que existe entre aqueles ângulos ali, alfa, beta e gama, e os ângulos A, e os lados A, B e C? Tem duas relações matemáticas importantes que dá para usar em qualquer triângulo. Uma é chamada a lei dos cossenos. E a outra é chamada a lei dos senos. Mas nem precisaria saber disso. Mas uma coisa tem que saber. O ângulo maior está sempre olhando para o lado maior. O ângulo médio está sempre olhando para o lado médio. E o menor ângulo está sempre virado para o menor lado. Tudo bem para vocês? Então, digam-me, se eu sei que esse triângulo obtusando ali, vamos supor que é um ângulo obtuso, tudo bem? Se eu sei que os lados medem 3, 4, EX, quais são as possibilidades para as posições dos lados? Vamos ver. O 3 aqui? Aqui? Pode ser 3. O 4 aqui em cima? Tanto faz, na verdade. Vou botar ele e vou analisar. Vamos primeiro tentar o 4 aqui. E aqui o X. Certo? Se for esta situação, se for esta situação, o 4 tem que ser o maior lado, né? Concorda comigo? Para que o 4 seja o maior lado, então o X tem que ser o quê? Tem que ser menor que 4. Tem que ser menor que 4. Concorda comigo? Essa, então, é uma situação possível. Mas será que tem outras possíveis situações para isso? O X é o 4. Vamos ver. Eu estou dizendo que o ângulo obtuso é esse, né? Esse é o ângulo obtuso. Se eu colocar o quê? O X no lugar do 4. O X no lugar do 4. Então, vamos ver 3, 4 e X. Nesse caso, o X vai ter que ser maior que 4. Mas dá para criar o triângulo obtuso. Concorda comigo? Dá para criar. Será que ainda tem uma última possibilidade? O 4 é maior que o 3. O 3 nunca vai poder estar aqui em cima. Ele nunca vai poder estar virado em um... Sim, só que o 3 de lugar do X é simétrico com isso aqui, né? Isso aí vai mudar esses ângulos de posição. Certo? O 3 e o 4, a mesma coisa. Se eu mudar o 3 e o 4 de posição, continua sendo a mesma situação anterior. Porque aí, quando eu troco o 3 e o 4 de lugar, eu troco esse ângulo de lugar com esse só, né? O guarda comigo? Então, essas são as duas opções. Nessa situação, o X tem que estar... Tem que ser menor que 4. É a única exigência. Não é isso? E nessa outra situação... Então, tu está vendo que tem duas situações possíveis? Né? Duas situações possíveis, né? Essas eram as respostas, ó. A, B, C e D. Será que essa aqui faz sentido tanto num primeiro caso quanto no outro? Primeiro, para essa situação, essa solução faz algum sentido? Nessa situação, o X não tem que ser o maior lado, já que está apontando para o maior ângulo. E para que ele seja o maior lado, basta que ele seja um pouco maior e... Faz sentido, né? Para essa situação, essa solução faz sentido. Mas faz sentido para essa? Não. Então, nessa solução, eu estou desprezando uma das possibilidades. Por isso que ela é falha. Beleza? Vamos ver aqui. O X ser maior que 1 e menor que raiz de 7. Peraí, quanto é que é a raiz de 7, mais ou menos? 2 vezes 2 é 4. 3 vezes 3 é 9. 2 vírgula alguma coisa. O X pode ser maior que 1 e menor que 2 vírgula alguma coisa para essa situação? Para essa pode. Porém, para essa, não pode. Ele tem que ser maior que 4. Ele me dei essa possibilidade. Concorda comigo? Vamos para a última possibilidade. Será que o X é no 5 é razoável? Para essa aqui, sim. E X é no 7? Maior pode, né? Ele pode ser grandão. Fica mais um dos ângulos ainda. Certo? Porém, eu ignoro. Então, por eliminação, só conhecendo duas coisas. O que é o aumento dos ângulos? E sabendo que o maior lado está virado para o maior ângulo. O menor lado virado para o menor ângulo. O ângulo médio virado para o lado médio. Eu já percebi que só faz sentido ou o X ser pequenininho, essa situação, ou o X ser maior, essa situação. Então, só faz sentido a letra C. Não houve conta, houve só uma análise do que estava acontecendo. Olha que questão gretina. O cara vai querer te fazer uma conta, né? Cadê a conta? Cadê a fórmula? E nem tudo é fórmula. Às vezes é um jeitinho, um bom senso. E tu vê, eu nunca vi essa questão na vida. Achei ótimo. Eu olhei para ela, deu até um friozinho na barriga. E pensei, opa, o que é? Aí, ufa, tem que... Tu vê, né? E eu só consegui assim rápido, porque eu trabalho lá tempo com isso. Vocês tiveram a sorte de encontrar essa questão. Se aparecer outra similar, que só tem uma ferramenta para ir atrás dela, né? Certo? Adorei a pedida. Claro, então, uma alternativa teria que ter duas respostas. Claro. Só que o cara sacar que tem duas situações para criar um medusando daquele jeito, tu já percebe, tem que ter duas faixas de valores. Então, o cara já... Sem fazer muito lelo-léus, aí o cara está muito experiente. E olha, ele tem que ser próxima. Ele faz em 15 segundos, o cara está afiadão. Como o objetivo aqui era a gente discutir também, né? E eu também não sou tão rápido assim. Eu preferi, né? Contornar ali, dar uma explicaçãozinha para a galera ter mais chance de entender o que estava acontecendo. Só questão bonita, hein? Estou orgulhoso. Vamos para a próxima.